É bom. Pode ser. É, está a fazer ruído, mas... É, mas deve ter algum momento, é? Fogo. Então isso deve ter mexido em alguma maneira, porque está muito alto, mas... E grave. Não é? Está alto e grave e está a fazer arranhar, tipo arranhar. Ya. O que é que está? Eu tenho o vídeo de MK para no fim, na descrição também. Ah, não sei. Não, mas é, vê se me despacho a comer. Estou a multiplicar as 10, mas a partir da, vou arrancar mais cheio. Ui, vê se eu já estou cá. É, eu tenho o vídeo de MK. É só eu jogar. É, eu não estou a ver nada. É só eu me tocar. Ah, está aí, eu tenho o DMK para o cara. É, vamos começar a fazer streams cara. Antes que eu jogo, fico meio no stream. Ah, eu cagado. Como é que se muda o formato do ficheiro para o... Para o outro? Tens que me meter para ver as extensões. Onde que jogo é isso? Pois no Windows 10 estamos. Mas acho que é mais ou menos o mesmo sítio do set. Onde é que é no set? Tens que ir a cena das opções devastas. O gajo explica aí no vídeo para o Windows 10. Com o PC, fica uma sítio com o Windows 10. E o tempo está costumado. E as vezes a gente fica ligado para isto. Das festas cultuais. ... o o o o o o Obrigada. Está aqui como vamos passar, assim que vamos passar para trás um pedaço para lá e para a casa e eles podem estarundo por dois horas. Escure, porquê queres sair? É todo pé trazido. Antes de coser, saiu. Deção, é 자fu. Porertá há witch! Nós parabéns! Olha, para isso ao carregueiro éわか 一 boca. A painstaven a sua casa. Repetimos a sua casa. Aliás como você tem a tables de você para que as acr atualiza gosh! O que é que há de ver? Graves, aqui está, foi toda uma alvadinha. Agora eu penso. Mas, e é que tem que aparecer um copiado, pode estar com os pontos bravos, lá na estrada de morro, o mais alcançado, o viado, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato. Ainda para cá, eles estão sendo muito ruim. Éramos para chegar a Portugal às 9 da manhã, chegamos lá, e ele tá de propósito. Mas, a gente já quer a sua palestra, Mas, agora eu vou dar para eles. Como se pode chegar, o gato as coisas são percoadas. Agora eu vou deixar para eles, o gato, a sua carnaval, o gato, o gato, o gato, o gato, o gato... O gato, o gato, o gato, o gato, o gato, a sua carnaval. O gato, a sua carnaval, Obrigado. Nós estávamos parado com o português, o português está na sala, porque dormimos 11 horas seguidas. Quando a gente acordou, ele... Ei, despertadores, estão lá móveis, devem parar aqui. E a chique do palco. E a bala cheia para lá também. Imagina como a criança. Ei, sim, com o bebê, não pagas, com o centro. Porque ele não tem direito. Espera aí, mas a cadeira não tem direito a centro. Se quiseres uma cadeira, um lugar de espera. É a pintura, pai. Eu o que te sei. Tens que parar, estes que pagar? Já tens que pagar. Paz, é que está sentindo. Vou começar o Natal numa prisão, porém. A pessoa põe para a criança e põe para a criança. E vai se dar papel e gênis. É mais rápido. Estão todos horríveis também. Tudo bem. É mais rápido. Mas mesmo assim isso é tudo. Estão juntos. Vá para a criança. Vão para a criança e o outro? Não. Não. Mas nunca é. Se eu me penso contigo, o que é que eu tenho? Não é que eu tenho que deixar. Não é que diferente. Vai larga também que eu vou fazer com medo. Deixa ela ardua, não quer dizer, deixa ela junto. Está ali. Deixa ela para o seu luiz. Deixa ela junto. Luiz, deixa ela junto. Está ali. Ok. Pronto, já tenho ajuda. Estão situados. Ai, que comece a escola que eu já estou parte do seu luiz. Só esse bem. Às vezes eu me ajudo e eles estão para o seu luiz. Estão fechados cuidados. Vem só, vem com eles ao parque. Está só? Está agora a solucionar. Mas de manhã, é um tanto eu que coela, os velhos a salvar e a desfixada estava. Olá, pá. E agora? O que é que eu tenho que fazer? E agora? Olha, vai lá comer. Eu também não vou fazer com isto. Veres de cara aquela cena do... É. Olha que é sujeito. Ai, cara. Não está a ser. Não está a ser. Ah, e agora? Tô de sequer democrático. Eu não se sabia! E até... Não está a ser a namorada, não é? E meita isto no sinto. Mas onde é que me testa isso? Está indo que chegou. No teu no chão. Ah, não sei? Ah, não sei. Mãe, anda, mãe. Pai, abre, coitinha. O que? Acho que está a abrir a mão. Fim cá, não respira fundo. Fim cá, não respira fundo. Fim cá, não mude. Eu, o quê? Mãe, você выглядит errado. Ei, eu quero quebra. O jogo já está. Não ganhem o preparing, poderia não. Não. Síntese seven times three times three times three times three times ten to fight. E tu vai aqui? Você chega ao jogo também? Claro. Tu ou com o... Onel e Lidia. Mas ok, está pronto para jogar. Vim para o Rocket. Hã? Estou no Rocket. Estás no Rocket? É para ir mucar um tom também. Enquanto o Bruno foi comer e tudo. O que é isso? Ah, eu acho que não é isso. Não é isso mesmo. Não é isso mesmo. Não é isso. Tá. Tchau.